Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu vou mostrar para vocês como eu decoro o meu bolo, tá bom? E você aí que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo. E aqueles que não são inscritos, deixe seu joinha aí para eu continuar trazendo receitas maravilhosas e dicas como essa, tá bom? Então, esse bolo aqui foi o que eu prensei ontem à noite e hoje eu vou decorar, tá bom? Então, a decoração não vai ser muita coisa não, porque é para homem, esse bolo é para o meu marido, que ele vai fazer aniversário amanhã. Mas quando vocês verem esse vídeo, talvez já está com os três dias que tenha passado. Aí aqui vamos tirar aqui o notch, cortar com a tesoura para ir mais rápido, né? Pronto. Gente, fica perfeito. Sempre que vocês terem, deixe de um dia para o outro, tá bom? Fica maravilhoso, fica retinho. Aí vai ser assim, né? Tirar o plástico aqui. Olha só, muito bom. Deixa eu ver do outro lado aqui. Bom, deu uma caidinha aqui para esse lado, mas depois eu arrumo. Olha só, agora eu vou colocar no meu prato. Deixa eu pegar aqui o prato. Aí aqui no meu prato, vamos ver se eu centralizo bem no centro do meu prato. Toda vez eu acho que está no centro do prato. Deixa eu pegar aqui. Já marquei aqui, né? Parece que está no meio. Acho que sim. Vamos procurar assim. Agora vamos... Vou tentar virar aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar minha mão aqui embaixo. Deixa eu voltar. Pronto. Eu vou tirar aqui. E vou tirar o plástico. Olha só, para vocês verem como fica retinho. Vocês pegam a parte mais bonita, retinha, ó. Que está assim, coloca. Agora eu vou alisar aqui dos lados, aqui o recheio. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí eu coloco aqui um paninho para quando eu estiver girando a minha bailarina, não escorregar o meu prato. Então, aqui eu vou colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui. Olha só. Está vendo? Aí eu vou dar uma alisadinha aqui. Está perfeito. Só mais um pouquinho aqui para ficar rente com o bolo. Aqui. Só para alisar, para quando eu for decorar, não ficar aquelas ondas. Só foi aqui, porque os outros, ó. Está bem. Não precisa alisar. Ficou perfeito. Não sou confeiteira, gente. Só estou ensinando para vocês o que eu sei, que eu aprendo, que eu vou aprendendo mesmo. Que eu vou inventando, né, gente? Vamos dizer assim. Pronto. Agora está lisinho. Eu já bati o meu chantilly. Desculpa. E coloco assim um perfex, um panozinho para vocês ficarem limpando a mão quando tiver. E outro, assim, perto para secar as mãos quando lavar, né, as mãos. Está bom? Agora eu vou pegar o meu chantilly. Pronto. Aí eu coloquei o meu chantilly aqui numa manga de confeitar. Está um buraco bem grande aqui. Olha só. Como está? Aí aqui eu vou passar aqui, ó. Vamos girando e colocando aqui no bolo. E volta. Um pouquinho mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Chocolate sempre fica esfarelando, né? Aí eu vou colocar em toda a volta. Eu vou colocar mais chantilly aqui dentro do meu saco, né? Não está dando para... Não deu para dar a volta. Aí eu vou completar. Para colocar em volta e em cima. Aí eu vou colocar mais chantilly aqui na minha manga, né? Vou sair aqui onde para enfeitar. Vamos colocar aqui para terminar de... Eu bati o meu chantilly com, olha só, com três colheres de leite condensado. Meio litro. Três colheres de leite em pó, perdão, de leite em pó. E um quarto, um terço de xícara, não muito de leite condensado. Aí aqui vamos fazer assim. Vamos descer. Para não fazer muita sujeira, né? Sempre quando utilizar o chantilly, você pega e volta para a geladeira para não... Porque nesse tempo quente estraga. Aí vamos terminar de dar a volta, né? Pegar. Vou colocar mais chantilly aqui no meu saco. E colocar em toda a volta também, né? Que ainda está faltando. Pronto. Agora vamos terminar aqui. Pronto. Entra a polha de ar, né? Vamos colocar aqui no meio. Vou colocar mais. Vai bastante chantilly. Depois eu vou preencher esses espacinhos aqui. Acho que agora vai dar, né? Vou colocar tudo em volta. Pronto. 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 Agora aqui eu vou colocar com a espátula mesmo. Para encher aqui. Olha só. Pronto. Agora eu vou colocar só um pouco no saco para me colocar aqui em volta. Nesses espacinhos aqui, ó. Pronto. Eu aliso os meus bolos, ó. Só com a faca de mesa e com essa espátula aqui que eu tenho, né? e eu vou alisando com faca eu tenho outra facinha boa aqui que eu gosto de ficar alisando aí agora aqui vamos alisar e o excesso sempre passando na aqui na padeira com cuidado aqui embaixo agora que é pra tampar aqui embaixo bem olha só fazer bem devagarinho pra vocês verem desse lado aqui tá saindo os dentes fazer assim vamos deixar retinho primeiro pra depois a gente alisar mesmo, deixar ele bem lisinho aí com o excesso vai passando que é pra ir tampando o buraco né e vai ficando aí aqui vamos passar pra baixo voltando deixa eu ver se tá dando pra vocês direitinho aí acho que sim né parece que tá meio escuro não sei deixa eu olhar assim não sei se tá um pouco escuro ou é minha vista aqui não tá enxergando direitinho ó vamos fazer esse movimento o movimento assim ó eu vou comprar um prato maior gente porque aqui esse meu prato ele não tem muito espaço ele não tem muito espaço e quando eu quero fazer umas decorações aqui em volta dele não dá porque o espaço que é pouco aí tem que passar a faca bem delicadamente ó a gente passa a faca e fica uns buracos aqui então vamos preencher aqui que é pra ele ficar bem certinho o mais chato que eu acho é pra alisar gente porque a decoração eu não acho tão chata mas pra alisar é bem complicadinho mas eu tô aprendendo olha só já tá ficando bem lisinho só com essa faca aqui acertando esse vai e volta assim ele cobra as imperfeições ó quando vai e volta aí cobra as imperfeições que aí vai o o restante do chantilly que fica na faca vai tampando os buracos que fica aí aqui eu vou colocar aqui ó só esses buraquinhos que vai ficando aí dos lados já tá quase perfeito né aqui ó aí eu vou pegar aqui com a ponta da faca aí vamos tampar esses buraquinhos que fica aqui embaixo aí limpa e vamos ó com as costas da faca colocamos pro lado do bolo e a da serrinha pra fora aí vamos assim aí ficou um buraco ainda aqui vamos pegar com a faca passar aqui bem devagarinho e com leveza e com leveza o importante é a leveza ainda não tá encostando a faca aqui então colocamos mais coloca bastante assim ó e vamos já tá quase perfeito dos lados agora quando eu alisar aqui vamos pra parte de sim agora vamos ver se eu passo a espátula uma espátula aqui ó pra onde vocês verem que a espátula não pega e com o buraco vocês vão colocando chantilly ó coloco o chantilly assim tô achando melhor com a faca sempre eu acho melhor com a faca porque com a espátula gente faz esses movimentinhos olha só o prato depois eu limpo eu limpo a lateral do prato meus amores não deu pra me mostrar eu é eu só passei a espátula aqui em cima porque teve um probleminha na minha câmera então eu vou ó só fiz passar assim e fui tirando o excesso do chantilly dos lados já tá ótimo é o que vocês viram só com a faca mesmo e passei a espátula mas eu acabei mais com a faca com a faca é ótimo de realizar essa faca de mesa muito boa gente então deixa eu limpar aqui vamos passar direto assim olha só deixa eu limpar aqui eu vou poder limpar porque daqui a pouco não tem mais espaço pra limpar aqui né vamos aí vamos alisando aqui gente aí se vocês tiver uma facinha lisa de mesa como essa daqui gente é muito boa essa faca eu alisei o bolo praticamente todo só com essa faca aqui quase não usei a espátula então aqui vou só terminar de alisar aqui com a faca os mínimos detalhes eu levei eu levei pra geladeira e quando gela que a gente tira de volta aí fica poroso olha só fica poroso só coloquei na minha bisnaga agora vamos fazer isso daqui olha e aí e aí se vocês quiserem colocar no meio do bolo vocês colocam mas eu vou fazer só assim tá bom meus amores olha só viu aí depois eu vou mostrar eu decorando aqui em cima meus amores agora eu vou pegar eu vou usar o bico é chuveirinho só que eu não lembro o número mas qualquer coisa eu coloco lá na descrição do vídeo e eu coloco aqui um saquinho e eu vou aqui ó apertar e puxar que é pra aí vamos aqui apertar e puxar aperta e puxa que é pra ficar assim tipo os capinzinhos viu aperta e puxa aperta e puxa aperta e puxa tem que puxar assim de uma vez que é pra ficar mesmo imitando os capinzinhos olha só aí aqui eu vou fazer em todo meu bolo tá dando pra ver direitinho aí tá um pouco escuro né parece que a imagem sim vai estar um pouquinho assim é porque tá chovendo gente por isso que tá assim não tá dando pra ver direitinho mas pra mim tá escuro né pronto já passei toda a volta do meu bolo agora eu vou dar mais uma voltinha aqui pra imitar o gramado pronto já terminei ó fiz três três voltas viu três voltas que eu fiz agora eu vou pegar 50 gramas de coco ralado vou tingir de verde e colocar aqui no meio pronto agora eu tingi o coco de verde e vou espalhar aqui no centro do meu bolo pra imitar o gramado eu acho que eu usei menos de 25 gramas gente pronto pronto aí ó tô mostrando agora do alto aí agora aqui eu vou colocar uma chuteira e uma bola no meio né se a bola der certo aí eu vou colocar a bola no meio junto com a chuteirinha tá vendo gente aqui é a vila Belmiro olha só eu fiz a chuteirinha e vou colocar a chuteirinha aqui ó gente pra decorar aqui que é homem olha só aí eu vou colocar a chuteira aqui não sei qual é o certo e qual é o errado só sei que eu tô colocando a chuteirinha aqui deixa eu passar mais pra cá assim e vamos colocar ela assim nesta posição tá vendo agora eu vou mostrar do alto pra vocês verem como ficou tá vendo espero que vocês tenham gostado se você gostou aí deixe seu joinha e compartilhe e não esqueça de deixar seu comentário pra falar o que vocês acharam tá bom um beijo no coração de todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau